ele tomou o remédio dele agorinha ele tomou o remédio dele agorinha quando ele era sequinho, lembra? Taituba, Paraupeba tocou para amazonense ixi ah meu Deus, que porra é essa ei bicho, tu é muito Zé Ruela mesmo eu quero bater meu cartão depois dessa jogada cachorro ai Zé Ruela olha eu vou quebrar o cartão porra não quer essa porra mais não toma pega otário pega olha 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 o cara está atirando tirou onda ei e depois tira a camisa tira a camisa falta dois minutos dois minutos acabou dois minutos é isso ai aqui futebolzinho da tarde deixa o like se inscreve é a próxima dois minutos falta só dois deixa o like deixa o like Zé Ruela Zé Ruela levou um gol pegou lá canetita e como eu falo a caneta em espanhol é é qual é o lance daquele como é que fala levou o túnel é é é é é é é claro eu fiz um gol eu fiz um gol dei assistência e é isso ai joga demais esse moleque pisou em falso esse negócio de pisar em falso não é legal não luanzito o luanzinho não gostou não vai querer se vingar eu sou vingativo olha quem é o escalado do portão hoje deixa eu ver aqui a escala do portão é velhinha é velho tu não vou jogar mais não eu não aquele dia tu jogou bola velho depois desde aquele dia nunca mais te vi ai jogando bola velho eu passei cinco dias ruim o cara do futebolzinho e a escala do portão aqui ô desgraça pensa num portão pesado é isso ai e vamos que vamos hum